Eu sou cozinheira, sou meu próprio restaurante, pequenininho, acho que chora. Eu sou casada há 39 anos, vai fazer agora em novembro, maravilhoso. 39 é uma vida bem vivida, né? Sim. Tenho duas filhas, tenho um casal de netos gêmeos e conheci a BPI em Israel. Estava no mesmo buraco que o Seu Joesso, que o Daniel, lá em Teu Marecha. E depois eu passei a acompanhar as viagens dele através do Facebook. E achei legal que ele também fazia um turismo relaxante, mas também contava história. Não era só aquela coisa boa. Ele se preocupava em saber os detalhes do lugar e isso me atraiu. Então, é a primeira vez que eu viajo e viajo conosco. Obrigado, Márcio. De nada.